Está cheio? Não tenho bolas dessas. Ah, dessas não tinha. Estamos bem. Vamos, Eli Golding. É muito mandão este gajo. 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 O que você deveria ter feito, mas deixou-lhe ali. O que tipo de problema você está? Onde está o Tess? É, ele é um tipo. O que você entrega? A pequena garota. F*** você também. Olha que legal. Espero que você conheça o que você está fazendo. Você conhece esse cara? Onde estamos indo, Bill? Eu tenho uma casa segura. Mais uma armada. Ah, legal. Que legal. Ah, ok. Que legal. Eu pensei que os dois de vocês fossem inseparáveis. Olha aquilo. Ela está ocupada. Sim, claro. Estou ocupada. Não. 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 Uhum. Se calhar é por isso que só gosta tanto dos outros. Pois, não sei. Aqui vamos. Então, por que você não fixar um desses carros? Meu Deus, você é um genio. Eu quero dizer, o tempo todo, por que eu esperava de fixar um desses carros? Ok. Não seja um diabo. E quantas silenças? Que aconteceu? Sério? Rápido, cara Óbvio, caralho O amigo está quase a morrer Falei contigo, jovem Ok, não se pressão nada Carregar aí a arma? Estou a bocado desestas carregado ou nada Não é lhe puxas atrás Não Despara É é é Ele disparou Joel Aqui Vá 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 Bá Vá Balas Valas nem dá Não Agora aqui isso Eu posso criar uma Não Não deu ainda Falta cordão Mas os kits Porque é que não o faço? Os kits posso criar um Porque vai-me gastar cenas Mas é o objectivo Que recolhes as cenas Sim mas depois gastas Para outro tipo de coisas Não, não gastas Vamos! Estão a ficar sem balas! Estão a certeza de que esta porta vai segurar eles? Bem, eu a fechou. Eles não têm uma chave. Estão capazes de não conseguir abrir? É para aqui para baixo, não é? Estão a ficar sem balas. Ok, está aqui. Aqui estamos. Você não tocou nada. E você fechou a porta? Ela fechou a turma alguma coisa, moça. Claro. Vamos entrar. O que? Eu preciso uma arma? Não? Não, não. Joel? Eu consigo mesmo. Não. Apenas... Estou aqui. Está bem. Espere para vocês dois me roubarem. Bem, isso é o melhor trabalho que você já fez. Como é que a Tess está bem com essa missão de suicídio? É a ideia dela. Realmente? Bem, não é tão inteligente como eu pensava que ela era. Eu não consigo. Não consigo. E eu não consigo. E eu vou pegar ela. E eu vou pegar ela. Mas eu vou te dizer uma história. Uma vez em uma vez. Eu tive alguém que eu me importava. Um... 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 E aí O que eu disse a você quando passamos na piscina? O que eu disse? Eu estou fixando seu estúpido Não se toque Deus te abençoe Deus te abençoe Você continua a se sentar long enough E eventualmente vai se esclarecer em sua face Vamos, por favor, só se acertar Aqui Let's get on with it Olha lá, pelo menos esta personagem é mais interessante Sim Temos que ir para o fundo, é? Ok, antes de irmos mais longe Eu tenho algo que eu vou mostrar O que você tem? Um novo alho, da caixa de alho Essa É uma bomba de cacete Você tem que ser muito cuidado Quando esta coisa esclarece Ela esclarece Qualquer alguém Estando por lá Sim Eu vi o seu trabalho Aqueles pelotes pedem-lhe do lado Ora bem, estas bombas Planeem quando um inimigo Passa por perto Usadas tanto ofensivamente Como defensivamente Podem ser arremessadas em arco Premindo L2 Ou colocadas em locais estratégicos Com R2 Que é o de cima As não detonadas podem ser recuperadas L2, R2 Ok Então temos armas e bombas O que o que estamos fazendo com elas? Todas as semanas Este caravan militar Rodea por perto da cidade Eu acho que eles estão procurando Para as suprências Mas você estaria impressionado Com a coisa que eles estão procurando De qualquer forma Um pouco de meses atrás Eles estavam passando E eles se tornam Por essa horda de infectados Eles estavam por perto do truque Eles estão por perto do lado Da escola Ainda estão lá Com a bateria É isso que eles vão buscar E colocam em outro carro Bingo Bingo Eu queria pegar Mas pareceu muito perigoso Com todos os infectados Naquela parte da cidade Mas Pega-a Joel precisa de carro Pega-a Pega-a Aqueles carros são como tanques Estão apenas sentindo lá E mais Tens muita coisa aqui Para o que eu estou a ver E se rouba tudo O que é que estiver Pum, pum, pum E doar mãos de sobra O que é que dá para fazer? Deixa eu ir para o trabalho Não dá para melhorar Não dá para melhorar Esta dá para melhorar Sabe que carregamento Não Mas a cadência de tiro Por acaso Dá o jeito Nice Ah, precisa de melhorar o estas Estas não têm coisas para melhorar ainda Ok Vamos lá O que é isto? Tenta acolhada Bora Corros muito carinho Bora, ligou-lhe Ei, cara Eu não preciso de nenhum Deu Confira-me Joel Você está mantendo um oito Nela, certo? Como um roque Como um falcão, moço Ela não leva a nada Ah, é uma igreja Não tinha percebido É um bom lugar que você tem aqui Qual é? Não sei Se você tiver algo que te confessar Este seria o lugar para fazer Então Vai pela janela Que ele sai Ali, vem lá Olha Aqui está a escola Ok Ali A gente tem que ir Ali Eu acho que vamos descobrir Ela deve ter roubado uma arma qualquer Aposto É provável Ah, eu não Vamos lá Você não precisa olhar isso Parece pior Passar esta porta É todo novo território para mim Vem lá Vem lá Está quieto Ah, paraí O outro, moço Vem lá Vem lá Vem lá Eu dou logo assim Uma shot ganada Na troma Que eu f*** Parece que me f*** Não Está quietinho Está melhor Vem cá 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 Não tenho tempo a perder O que é isto? Um barbá É um... Não sei É para onde Temos que ir É para onde Mas podemos ir Por quê? O que é que ela disse? É verdade Porque elas estão ainda mesmo aí Espera É Espежду Não é se que eu estava a ver Vem cá Continua Tenho자락 tenho pipes Para aquela Ah! Lembraste-te agora? Que tens as chaves do portão, oh Zé Jesus, é isso que podemos f***-los O outro podia atacar aquele enquanto estava aqui comigo Não, também está armado em boa Três Crème bolet de miols, olha aí Caralho, porquê que fizeste barulho aqui? É por aqui? Bora Uh, booby trap O que? A porta do chave? A porta do chave? Muito cuidado Claro Talvez você deveria ter dado-lhe uma arma Ok, Bill Ah! 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 Agora assistem-me, f***-se E eu estúpido abri-te a porta Estão aqui Estão aqui Estão dois Estão aqui para dentro da casa, certo? Acho que sim Não tens Não tens nenhuma garrafita para tirar para o outro lado Hum... Tem Estão do hotel de alos, meu Viste? Uhum... Agora, vamos lá para cima, não? Não... Não... Ah... Vamos ali para a casinha de madeira... Estão aqui para cima? Não... Não... Eu tenho alguma ideia de quem poderia ter vindo aqui. A escola está no outro lado desta casa. Vamos entrar. Vem ali. Dê-me uma mão com isto. Eu vou te dizer. O carro está fora da escola. Vem ali. Há um monte de eles lá. Eu tento não fazer um som. Quero ir para aquele caminhão ali. Uhum. Está aqui a gajos. Foda-se. Pode estrangulá-la já. Claro que vou. Tchau. Atrás de ti. Eu já fiquei sem um bastão, meu. Bastão partes. Segundo gajo tem que fazer upgrades às vezes ao bastão. Óbvio, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, caralho. Rápido, caralho. Hum. Eu era atrás de ti. Eu não era atrás de ti. Tinha outro lado. Está ali um. Olha a polícia. Olha o que é aquela mano. Onde é que tu vinha? Ah! Ah! Um gajo aceto. Enganei! Ah não! Isso, caralho. Onde é que está o outro? É para se agarrar? É. Pode. Está alguém a foder-me? Filha da puta. Eu estou a soro. Pela! Bem, isso foi mais fácil do que eu pensei que seria. Eles devem estar colocados em algum lugar mais. Jesus! Ah, isso foi mais fácil do que o meu lado. Exato! Bora então. Jesus! Isso aqui foi fácil! Vamos lá, Ellie. Não se desculpe lá. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar ao pedaço do carro. Que ela havendo-se que está. Pois. Muito bom. Vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Vamos lá, Bill. Vamos lá. Vamos lá, Bill. Vamos lá. Vai para onde? Opa. Jesus Rap, caralho Isso Jesus Christ Atenção 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 O que? O que? O que? Onde está o corpo? Onde está o corpo? O que? Já que aquilo é modificado por aí Pois Tira Oh, f*** Ele não conseguiu tirar a loteria Não? Não, acho que não Oh, com caralho Caralho Por que eu não estou com uma caçadeira? Apenas a caçadeira Agora tu podes atirar uma cena daquela Parece que há um caminho abaixo desta casa, não é? Outro Vai lá, vai lá Vê o que é isso O que é isso? Caralho, engana-me sempre Gooo Ajuda aí, ô gordo Vai passar alguém Uh, empolgou esta piedra dos moços Boa Eu acho que eles vão agarrar-lhe para a vida Ah, isso não soa bem O que? Oh, não O que é isso? O que é isso? O que? Ele manda merdas Ele manda merdas Arruma-te, moço O problema é que entram logo aqueles burros ali Caralho, por filha da puta O que é isso? Oh, não Fala aí Vai à volta que por ai não me passa Será que temos que passar? Se eu for embora para ali Vamos embora Não dá para fazer Bala preciso de balas Tenho mais balas Ah Ah Já foi O que aconteceu com aquele cara grande? Oof Nós os chamamos de bloaters Bloaters Ok Entendi Eu gosto de interromper a sua pequena biologia Mas podemos sair daqui? Por favor? Para onde? Vá dentro dessas balas Dê-me um boost, Joel Vamos lá gente Jesus Parecia o gajo dos sete pecados mortais Mas sou gordo Joel, atrás de ti Ai não puxas Ai não puxas Ai não puxas Ele estava a ultradescer Eu vi Só falta um acaba com o outro LOL Eu fucking hate essas coisas Me ajudes Ai eu vou mal moço Ok, você tem ele Vamos lá Ai este jogo demora muito tempo Ai este jogo demora muito tempo Fogo Já estou sem balas outra vez Meu Deixe-me selecionar aqui uma arma que tenha Mais balas Jesus Este lado Estamos sentindo em blocos aqui Tem uma letra aqui Continua Eu estou atrás de ti Ah Estou dentro da casa agora Oh Então, isso funcionou bem Claro que vai entrar dentro daqui Ok Uh Um Vou mostrar esta parte da casa O que é 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 o plano B? Você deve ser orgulhoso que ainda está trazendo o brilho. O plano A, B, C, até o final do Z. E além disso, diga a Tess que ela pode pegar esse trabalho. Não tem nada a fazer com isso. Jesus. O que é o que é? O que é o que é? Você conhece esse cara ou algo? Frank. Quem é o Frank? Frank, ele era o meu parceiro. Ele era o parceiro dele, não quer dizer que ele estivesse sem o caso. Ele tem batas. Aqui? E ele... Eu... Eu acho que ele não queria virar. Então ele... Sim, eu acho que não. Bem, machuque ele. O que? E ele arranjou um carro. Olha o que eu encontrei. Ele tem um suco dentro. Essa é a minha bateria. Foi ele que estava a montar o carro. Sim. Sai. 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 Oh, que... Geez. A bateria se derram, mas... As células estão vivas. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que você acha? O que você acha que você vai roular e apressar? Vai dar tanta merda isto Já agora Dá de ter aqui alguma coisa para eu pegar Dá jeito Eu roubo-lhe tudo Ó balas Tá, 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 tá É o que eu estou a fazer, moço Já vai estar Vou lhe dar uma olhada Diz-me se não eram Era, meu amor Não achas que era? Eram sim, meu amor Ai, não me ouviste? Eu ia querer dizer que queria sair da cidade Por amor de Deus Uma discussão para risgas Claro Vou Se calhar é melhor abrir Ó, pera, pera Não, 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 não Tava ali uma cena que eu via o saco dele Tava ali um saco cheio de merdas, olha Pois é Pois é, eu quero sair, para quieto Não vás Não vás Não vás Não vás Será que pode vir atrás depois? Ok, Ellie, se prepara Agora, acima! 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 Ei, bom trabalho, filho Bill, não ajuda Ellie, vamos dar uma olhada Vá, fique focado Vá, Ellie, Golding! Vá! O que você quer dizer, U.S? Oh, maldito! Quê? Não tenho balas, é sério? Ah, não é f*** Segui a dar a puta desse clicker Anda, chupamos Vá! O problema é que eu continuo sem balas Agora eu vou faster e vão aparecer mais gajos, aposto Oh, eu estou a ouvir Carrega a arma, caralho Isso Onde é que há clicker? Chegou Bora! Já estou a ficar sem balas, meu Estou em uma cazadeira Cega nisso agora Está quase a descer Oh, f***-se O clicker, não é esse Não tenho que ficar sem balas Como é que está o clicker? Pega rápido, caralho Mata o moço Tanto tempo para matá-lo Espera aí Eu gosto Siga Agora vai pegar Ei, só gás lá em baixo Oh, baby Bem, isso significa que você está infectado aqui também Vamos pegar a cazadeira Vamos, 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 vamos Vamos Vá! 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 Aquela garota quase nos morta Vá! Tens de admitir Ela não mantém a sua própria Você não vai conseguir Ah Ah Vais-me dar o que? Aqui. O que é isso? Você estaria enganado por quantos caras ainda tem gás em eles. Apreciso. Olha, Bill... Com o teu amigo lá atrás... É um negócio difícil. Nós somos gays. Nós somos gays. E saia da minha cidade. Ele morreu. Eu pensava que o Billy ia morrer. Pensava mesmo que ele ia com os porcos. O Billy é badass. E... quando é trebuada dá sempre merda. Está a dormir? Oh, cara! Ei, o que aconteceu com a dormir? Ok. Eu sei que não parece que isso. Mas isso aqui não é ruim. Só um problema. Justo aqui. Para continuar. Oh... Eu acho que isso melhoraram substancialmente agora. Bob. Paca de Bills. Eu quero dizer, toda essa coisa estava apenas lendo lá. O que mais você conseguiu? Bem... Aqui. Isso te faz tão nostálgico? Você sabe? Isso foi antes da minha época. Isso é um ganho, mas... Está só achando? Era antes do tempo dele. Exato. Eu ainda sou o tempo dos cassetes e ele não é. Queres ver? Bem, melhor do que nada. Oh... Estou certeza que o teu amigo vai perder isso hoje. Não, LOL. São gajos. Estás a ver como era gay? Eu vi isso! Ellie, isso não é para crianças. Uou! Como... Como... Eu não posso nem andar com essa coisa. Ah... Apenas as suas pássias. Eu quero ver como é que tudo está. Eu vi isso. Estás a ver como era. Diz agora que não era. E eu vi isso. Estás a ver como era. Estás a ficar com você. Tchau tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tchau, cara. Sabe o que? Isto não é tão ruim. Quero tentar que... Não estou cansada. Eu sou nem tão cansada. Bom... Não estou cansada. É que o canal é sempre assim, eu não vou estar cansado. Ui, não dá para passar o carro. Bem, perfeito. Ah, eu... Você acha que as peças estão melhores agora? Fica com isso. Não é? Ficou. Agora é que vai dar merda. Certeza. Dá graça. Para só. Não. Ah, ele sabia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto